Faltam duas semanas para o Major Paris começar e a coleção de skins do Mapa Noobis que estava faltando no CSGO finalmente foi lançada. E para essa coleção, a Valve trouxe algo inédito que fará com que as skins fiquem muito, mas muito baratinhas. Algo que pegou muita gente de surpresa, inclusive eu, e talvez seja um spoiler de como funcionarão os lançamentos de skins no CS2. A parada vai mudar. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Kidrop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Kidrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 centos de graça para abrir uma caixa gratuitamente. Acessando o site pelo link da descrição, fazendo qualquer depósito com o cupom DOG, você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de vacas e uma skin extremamente rara. Kidrop.com segue a calda do cachorro. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora e uma outra muito melhor. Skinsmoking.com é o melhor e mais confiável site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em Remedicar Bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto, agora seja feliz com a sua nova skin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Continua com 337. Aconteceu, rapaziada, a coleção de skins do Mapanubis chegou. Todo mundo já sabia que essa coleção chegaria ao jogo, é o mesmo, nos últimos 5 meses. Já falei sobre isso aí pelo menos umas 5 vezes. Mas não porque eu sou um profeta ou algo do tipo, mas sim porque era óbvio. Há alguns meses, a Valve removeu a Dust 2 do Map Pool Competitivo e colocou no lugar o mapa da Anubis. Com a Anubis vindo para o Map Pool Competitivo, ficou claro que no próximo Major, a Anubis seria jogada. Todos os Majors têm drop dos pacotes Souvenirs dos mapas que são jogados. Ou seja, o mapa da Mirage sendo jogado no Major, dropa o pacote de lembrança com skins da coleção da Mirage. Como por exemplo, né, se você for sortudo, uma AWP desarcharied do Souvenir. Com o mapa da Anubis sendo jogado no Major, era óbvio que teríamos um pacote de lembrança da Anubis. Porém, a Anubis até então não tinha coleção de skins. E até o Major, a Valve precisava lançar essas skins. Por isso que era óbvio. Ontem, dia 24, as skins chegaram ao jogo, porém, não como imaginávamos. Bem, estou aqui no meu CSGO e estou no CSGO e não no CS2. Primeiro, porque o CS2 não está disponível na minha conta. Segundo, esse tipo de coisa você dá pra ver no CSGO, por enquanto. E na própria loja da Valve aqui embaixo, tem a opção de comprar por R$ 9,99 o pacote da coleção da Anubis. Como assim, cara? Isso é inédito. Isso nunca aconteceu até então. Nunca uma coleção de skins foi lançada dessa maneira. Você podendo comprar o pacote no menu por um valor baixo, tá ligado? E é aquilo que eu falei. A Valve não tem interesse nenhum em criar skins extremamente caras e raras. Essas que já foram criadas com o tempo, como o Halber, o Major, o Medusa. Enfim, a Valve vê como um erro. E de um tempo pra cá, ela só tem lançado skins que não fiquem tão caras quanto essas mais antigas. Vamos falar da skin mais rara aqui da coleção do mapa da Anubis. Já vou começar mostrando ela. A M4A4 Olho de Horus. É uma M4A4 legal, muito bonita. Mas que não será tão rara assim. Consequentemente, não será tão cara. E por que ela não será tão rara? Mano, todos no mundo tem a opção de comprar desenfreadamente esse pacotinho aqui por R$ 10,00. Muitas dessas skins aqui serão dropadas. Só pra vocês terem ideia, não fazem nem 5 horas que a atualização chegou e quase 300 já foram dropadas. Sendo que, temos aí uma 0.00. Nem caixa é assim, rapaziada. Quando uma caixa nova é lançada, as pessoas precisam dropar as caixas. Não é à toa que, nas primeiras horas, uma caixinha vale ali, né? Às vezes mais de R$ 100 até. Aqui é a Valve que está disponibilizando. E aí, fica a pergunta. Será que esse será um padrão para o CS2? Porque se for, esquece. Não teremos mais skins novas, obviamente, extremamente caras e raras. Isso daí vai acabar de uma vez por todas. E a Valve tem um motivo bom pra fazer isso. Porque quando ela cria skins que não ficam tão caras, essas skins são comercializadas dentro da própria Steam. Diferente da Dragon Lore, por exemplo, que eu gosto de falar, uma skin que hoje custa R$ 3.000, ninguém vende e compra a Dragon Lore na Steam. Logo, a Valve não lucra com isso. Afinal, toda skin comercializada dentro do mercado da Steam, a Valve pega 15%. Então, o interesse da Valve é exatamente esse. Criar skins que fiquem mais baratas, sejam vendidas e compradas na Steam, e aí ela pega 15% ali, né? Pega um pedacinho bom de cada venda, de cada compra. Enfim. Mas é possível também que não se torne um padrão, porque há uma outra possibilidade que é a seguinte. Diferente das últimas coleções que foram atualizadas, a coleção da Mirage, a coleção da Dust, Vertigo, Train, antes do Major, teve uma operação que lançou essas novas coleções, no caso da Operação Arptide. E aí, nessa operação, você tinha a opção de tropar essas skins não na versão souvenir, ou seja, sem os adesivos dourados, né, dos times, do mapa, enfim. Teoricamente, se a Valve lançasse essas skins apenas no Major, não teríamos versões dessas skins sem ser souvenir. Ou seja, não teria como você ter uma M4A4 dessa comum, sem que seja uma skin lembrança. Então, é provável que a Valve tenha feito isso, sabendo que não lançaria uma operação pra lançar antecipadamente essa coleção. Ficou meio confuso, mas eu acho que vocês entenderam. Vamos pro que interessa? Vamos ver as skins aqui dessa coleção, ó. Começando pelo Revolver Inlay. Mas, assim, é um revólver bonito, mas que ninguém vai ligar. Não posso dizer o mesmo dessa M249, que nem bonita é. Então, as pessoas vão ligar menos ainda. Não gostei. Asmei. Essa XMM-14, XMM-14 Hierógrafo, ela é interessante, ela é bonita, ela faz muito sentido com a coleção do mapa da Anubis. Então, podemos ver ali algumas escritas no corpo da arma, o que é bem legal. Mas é aquilo, ninguém vai ligar pra essa skin. Daqui um ano, ninguém lembra que existe. Essa MP7 não é nem bonita e nem interessante. A AUG é legal, mas existem umas 15 melhores aí no jogo. M249s também não gostei. Não gostei mesmo, não curti. Aqui, aqui a parada começa a ficar mais interessante. Essa SSG eu gostei. É bonita. Tem melhores? Tem. Mas é uma skin bonita, e lembrando, vai ficar muito barata, porque vai dropar de montão. Então, quem gostou, aguarda aí um mês e, enfim, tá bem baratinha. Pode confiar no pai. Não, não curti a USP. Gente do céu, muito feia. Vai cair em esquecimento aí de geral. Nossa. Aí, aí eu já não posso dizer o mesmo, né? Dessa Tec9 eu não posso dizer o mesmo. Uma Tec9 ali cheia de referências. Uma parada que eu já tinha visto é aqui na parte de trás. Gente do céu. Olha isso. Mano, cara, ela tem referência em praticamente todos os cantos. Que Tec9 sensacional, mano. Sem caô, velho. Insana, cara. Insana. AK, Steel Delta. Olha, essa AK na versão souvenir vai ficar legal, porque ela é escura, então os adesivos dourados vão se destacar bastante. Agora, dessa maneira aqui, crua... Ah, velho. Sei lá. Alpe. Prefiro a grafite, né? Se bem que a grafite é muito mais cara. É, sei lá. A versão souvenir vai ficar interessante também. Os adesivos combinam com a skin quando a skin não tem uma ilustração muito colorida, muito poluída. Porque aí, os adesivos acabam se destacando. Ainda mais quando a skin é escura. Então, com os adesivos ficará legal. Ah, ele ainda... Cheio de leite nas bordas, velho. Olha que miséria, velho. Cara, essa X7 aqui, mano... Não curti muito, não. Não mesmo. Bora. Nossa. Essa glock aqui é insana. Olha o desertão ali em cima. As pirâmides. Tá maluco. Cheio de referência também, ó. Muito louca. Muito louca. Muito louca, papai. Muito louca. A nova. Também muito da hora. Pena que é uma skin de nova, então vai cair de esquecimento, né? Ninguém vai dar muita bola. Mas essa skin, por exemplo, pra cá, a Alpe M4, M4-1. Nossa, vai ser muito mais bem aproveitada. O mesmo, eu digo, da P90... Mano, exatamente a mesma coisa, né? Se fosse essa mesma skin pra uma outra arma, ia ser muito mais interessante. Pra P90, no final, ninguém vai ligar muito. Agora, essa Famas... Gente, essa Famas tá bacana. A Famas é interessante. Essa Famas é legal. Ela tem uma cor que me agrada, que chama atenção. Ela não é muito poluída, então a versão souvenir também vai ser bem legal. Os adesivos dourados ali se destacando, enfim. E dei um ligue nesse efeito aqui. Cara, isso é maluquice, assim. É como se fosse uma água se mexendo mesmo, sacou? Tipo, loucura. Eu nunca vi uma skin desse tipo no CS. Tá muito louca, mano. Tá muito louca. Ó, vamos ver aqui a P250 aqui também. Tá muito show. É a mesma skin? Não é. Eu pensei que seria a mesma skin da nova. Não é. Uma skin diferente. É que parece bastante. Mas também é uma skin cheia de referência. Nota, mano, nota 10. Curte pra caramba. P250 tem um pouco mais de atenção. Então o pessoal não vai esquecer tanto dessa daí. E aqui, a skin mais rara da coleção. A M4-4 Olho de Horus. E assim, mano... É bonita? É bonita, né? Não dá pra falar que não é, mas... Sei lá, nada de mais. Nota 7. E aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, aqui no canal Pachão 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Então se inscreva, ative o sininho. Falta pouco para batermos um milhão. Pouco não, né? 150 mil. Mas pra quem já conseguiu 850 mil inscritos, 150 é questão de tempo. Me ajudem, se inscrevam, deixem um like nesse vídeo. É isso daí, manos. Espero que vocês tenham gostado. Eu e o Rinho vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Pachão 1337. Fá. 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 Tchau.